Oi gente, voltamos, é mais uma aula do estudo orientado, itinerários formativos para o novo ensino médio da mediação tecnológica Rondônia. Isso, bora começar? Vamos! Gente, nós estamos falando sobre muitas dicas para te auxiliar nos teus estudos, tá? Se você segui-las, se você pensar muito sobre isso, com certeza vai ser muito bom, tá bom? E não só para o ensino médio, até para depois da sua vida acadêmica, lá na faculdade, no teu trabalho, isso vai te ajudar muito. E, ó, tu pode passar essas dicas para os teus amigos que não fazem essa aula, né, na escola, né, ou que não tiveram, antes não tinha aula disso. Passa essas dicas para os teus amigos, teus colegas, né, para os teus pais que estão estudando na faculdade, para o teu irmão mais velho, a tua irmã, com certeza vai ajudar muita gente. Pessoal, bora lá para o slide, vamos ver o que nós temos para essa aula. Olha lá, agora é a sua vez. É importante refletir sobre as seguintes questões. Olha lá, você costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo? É para saber, hein? Você costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim, não. Por quê? É uma pergunta para você, é para você responder aí no seu caderno, tá? Seja sincero com você mesmo. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por que você quer saber disso, prof? Porque fazer várias coisas ao mesmo tempo tende a diminuir a concentração no principal, no que você está precisando focar. Você está estudando geografia, né? Você está assistindo uma aula, uma videoaula de geografia, vamos dizer, né? Geo de Rondônia, pronto, vai ficar mais específico. Geografia, RO. Aí você está assistindo a aula de geografia de Rondônia, o vídeo, né? Para avaliação e tal. E ao mesmo tempo assistindo a aula de geografia de Rondônia, você está ouvindo uma música, um rock'n'roll pesado. Vídeo com música separado não vai dar certo. Você está assistindo a videoaula e ao mesmo tempo você está limpando a casa. Ai, não recomendo para você não. Eu recomendo que você sente, olhe para o vídeo, abra seu caderno e faça suas anotações. Foque no que você está fazendo, tá? Se você tem uma distração, você vai assimilar muito pouco do que você vai estar ouvindo. No caso, assistindo a videoaula. Tudo bem? A professora está explicando a aula lá na frente e você está conversando, e anotando, e desenhando, e olhando a rede social, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você vai ter a mesma atenção do que se você estivesse prestando atenção no conteúdo? Não. Então, se você, você responde essa primeira questão e você me diz, por que que você, se você faz várias coisas ao mesmo tempo, por que você faz isso? Se você não faz várias coisas ao mesmo tempo, me responde também por que você não faz, tá? Qual é a vantagem? Então, é isso. Essa questão é para você, tá? Dois. Você tem controle sobre os seus pensamentos? Agora pegou pesado, prof. Você tem controle sobre os seus pensamentos? Sim ou não? Explica aí como você aceita ou como você rejeita os seus pensamentos. Essa foi, hein? Olha lá, vou te explicar. Porque isso aqui vai definir a sua concentração. Você tem controle sobre os seus pensamentos? Sim ou não? Ah, eu tenho, professora, controle sobre os meus pensamentos. Ok, sim. Professora, eu não tenho controle. Eu estou lendo um negócio lá de português, e ao mesmo tempo eu estou pensando no que eu vou fazer depois da aula. Aí eu estou fazendo a questão de matemática, resolvendo lá a matemática, o cálculo, e ao mesmo tempo eu estou pensando que roupa que eu vou usar para sair no sábado. Complicado. Não, professora, eu estou fazendo lá aquela resposta lá de química, e ao mesmo tempo eu estou pensando no parto da Nelore que vai acontecer. Então, muito complicado, você consegue, você tem esse controle? Não, você pensa só em uma coisa, o seu pensamento voa. Sim ou não? Aí você vai responder o sim ou não, você vai explicar, você vai escrever, pessoal, tem que escrever, pessoal. Como você aceita? Você aceita ou você rejeita o que você está pensando? Não, não posso pensar sobre isso agora. Posso pensar sobre isso agora? Quero pensar sobre isso agora. Vou comentar um negócio disso aqui já, já. Deixa eu falar logo da questão 3. Você organiza o seu ambiente de estudo? Como? Nós já estamos falando sobre isso, hein? Eu vou pegar no teu pé para você organizar o seu ambiente de estudo, tá? A gente sai desse componente orientado, com o seu cantinho de estudo organizado, eu já estou feliz da vida. Você organiza o seu ambiente de estudo? Por favor, que seja sim. E se for não? Se for não, por favor, corre atrás do prejuízo e organiza, tá? E eu quero saber como você organiza esse ambiente de estudo. O ambiente de estudo é o local físico e também a organização que você tem de cronograma, tá? Então, ah, professora, eu coloquei uma mesinha lá, né, bem bonita, vou desenhar uma mesa feia aqui. Uma mesinha, preguei na parede um quadro com o meu cronograma de estudo, né? O que eu vou estudar hoje, amanhã, depois, depois. Eu separei todo o meu material lá, meus lápis, minhas canetas, meu caderno tá lá também, né? Meu material tá todo lá nessa mesa. O caderno tá voando. Meu material tá lá nessa mesa, né? E aí eu tenho meu cantinho lá silencioso. Ele é iluminado, meu cantinho, né? Pra eu estudar bem. Tem uma lâmpada lá. Ou tem uma janela que fica sempre aberta, né? Então, explica aí como é o teu cantinho de estudo, tá bom? Desenho feio, né? Mas tá valendo. Questão quatro. A partir do texto lido e das atividades já realizadas, crie quatro dicas de como melhorar os estudos de acordo com a sua realidade. Agora é contigo, hein? Olha lá, de acordo com a sua realidade, é a sua, tá? A sua vida aí, né? Tudo que você já lê, essas aulas que você assistiu, que a gente tá contando aqui como melhorar seus estudos, crie quatro. Pode ser cinco, professora? Pode, mas pelo menos quatro. Dicas de como melhorar os estudos, os seus estudos, de acordo com sua realidade, tá? Coloca aí no seu caderno quatro dicas para melhorar os seus estudos. Só que isso aqui é de acordo com a sua realidade, tá bom? O seu jeito aí de ser, o que é melhor pra você? Pra melhorar a forma que você estudar. E aí, como é uma coisa específica pra você, você pode fazer isso no seu caderno, mas também você pode fazer numa folha e pregar na parede do seu cantinho de estudo. Aí toda hora que você olhar, você vai lembrar o que você precisa fazer pra melhorar o seu estudo. Aí da sua realidade. Ah, eu preciso de um ambiente silencioso. Eu tô chutando aqui uma coisa, tá? Pra eu aprender mais, eu tenho que ter muito barulho, eu preciso de um ambiente silencioso. Ah, eu preciso... não olhar a rede social. Porque quando eu olho a rede social, minha realidade é essa. Toda hora eu quero olhar a rede social, toda hora eu quero ver o que tá acontecendo e tal, com meus colegas, ver os status de Deus e o mundo, os histórias de Deus e o mundo. Então, é uma... Se você fizer isso, você não vai conseguir estudar. Então, não fazer. É uma dica. Ah, eu preciso ter dormido uma boa noite de sono. Então, você faz. Pode ter mais. Pra você, do que você precisa, e você fica sempre olhando praquilo e fala, olha aí, eu preciso disso. Olha aí, se eu não tô dormindo bem, eu fico com sono, não consigo estudar nada. Toda hora, minha cabeça dói, meu corpo dói, porque eu não durmo bem, eu vou dormir de madrugada, no outro dia eu tenho que acordar cedo palida, aí eu vou fazer minha tarefa com sono, aí eu vou pra aula de mau humor, aí dá tudo errado o dia todo. Então, você vai colocar as suas dicas, tá? E, ó, não esquece depois de me contar, pra eu saber o que aconteceu, quais são as suas dicas. Bom, deixa eu ver aqui o negócio. Dos pensamentos... Aqui, dos pensamentos. Ó, quero comentar aqui pra gente terminar essa aula, a questão dos pensamentos melhor, tá bom? Olha aqui pra prof. Dani. Controlar os pensamentos não é fácil, pessoal. Ainda mais você, que é jovem, adolescente, tá na escola, tá pensando em um milhão de coisas diferentes o tempo inteiro, né? Pensando na escola, pensando no que falou, no que vai falar, do que devia ter falado, o que não devia ter falado, o que vai se vestir, cadê minha bota, cadê minha sandália, tá pensando em um milhão de coisas, né? Mas é assim, vai ter que treinar e pensar. Tem pessoas que têm dificuldade até pra dormir e você fica pensando com seus, brigando com seus pensamentos, né? Por favor, cérebro, pare de pensar um pouco porque eu preciso dormir. Por favor, por favor, eu preciso dormir, eu preciso parar de pensar, de pensar, de pensar. Isso acontece mais com as mulheres que pensam muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso não é legal, tá? A concentração precisa acontecer pra melhorar a efetividade nos estudos. Então, galerinha, legal, né? Responde aí as questões que nós formulamos pra você, depois conta pra gente as respostas. E ó, tô esperando as fotos do teu cantinho de estudo, hein? Manda as fotos pra nós. Eu quero ver como ficou o teu cantinho de estudo. Vai ficar top, não vai não? Então, tá bom. Gente, até a próxima aula de Estudo Orientado e a gente se vê, hein? Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!